O embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, esteve aqui em Curitiba e visitou o Museu do Holocausto. A gente acompanhou essa visita. Põe no ar. Na entrada do primeiro Museu do Holocausto no Brasil, uma frase de Anne Frank que inspira. Apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana. Durante a visita, o embaixador de Israel, Yossi Shelley, comentou sobre a importância da sociedade não esquecer o extermínio dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Todos os cães devem entrar aqui, cada semana, para ver onde nós estivemos, onde nós estamos. Nunca esquecer que as coisas podem mudar. Um minutinho, um líder maluco, um maluco que vai dirigir o povo, e levar todos como cordeiros a fazer esse crime, essa atrocidade durante três anos. O impacto ao visitar o local é realmente forte. Livros empilhados lembram a noite dos cristais, quando a máquina de matar nazista começou a caça aos judeus. Vários objetos e a música ambiente nos levam a pensar sobre o que o povo hebreu passou, os horrores do preconceito. O museu é todo interativo. A cada canto, uma nova descoberta. Aqui nesses painéis, por exemplo, o nome dos justos entre as nações. Pessoas do mundo inteiro que ajudaram os judeus a vencerem os horrores do holocausto. Por aqui, passam aproximadamente 900 pessoas por semana. A maioria crianças de escolas públicas. O embaixador também falou de política e confirmou a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Israel no final de março. A expectativa é de que vários acordos possam ser firmados entre os dois países. Nós esperamos aumentar os laços, assinar alguns acordos que vão dar um guarda-chuva para o setor privado fazer mais negócios. Nós esperamos que o presidente vai declarar algumas palavras sobre Jerusalém, sobre a embaixada, sobre assuntos que estão importantes para os judeus e também para os cristãos. Jerusalém é uma referência mundial do capital de nós para todas as religiões. Jerusalém é uma referência mundial do capital de nós. Jerusalém é uma referência mundial do capital de nós.